Aquela parte ali, a mudada, o segredo é baixado, há uma lavoura lá embaixo, é água de chuva. A única pessoa vai lá de chuva, lá de cima, até baixo, é uma doença. Não vem aqui aqui, é um presente que eu tenho que ver com a água, não é que eu tenho que ver com a água. Então, daqui a pouco, eu tenho que ver com a água.